Está chegando o primeiro debate com os candidatos ao cargo de prefeito da capital da Paraíba. Esse momento decisivo para o eleitor vai ser realizado pelo Sistema Arapuã de Comunicação nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, às 10h15 da noite. A novidade desse ano é um grande estúdio montado no Teatro do Sesc Centro, local de onde o debate vai ser transmitido para a TV, rádio e redes sociais. Mais uma vez, o apresentador Luiz Torres é quem vai mediar o confronto de ideias. É uma conversa de todos os candidatos ao mesmo tempo, com a possibilidade de naturalmente atingir a todos os eleitores de forma democrática. É sempre o pontapé de uma campanha. Muitas vezes a campanha só começa quando você tem ali o primeiro debate, porque ele marca logo, ele marca logo quem tem tais propostas e quem vai, o que é que cada candidato acha um do outro, inclusive. E a gente está trazendo isso para essa noite aqui de quinta-feira na TV Arapuã. Como você registrou, dessa forma, num ambiente aí em que a gente amplia nosso estúdio, né? Nosso estúdio está ampliado porque a gente vai fazer no Teatro do Sesc. Então, para além daquilo que será levado para quem está acompanhando a gente pela telinha da TV Arapuã Band, pelas nossas plataformas e tudo, nós temos um clima dentro do próprio teatro, né? Um clima ali das equipes ali, juntas todas, acompanhando passo a passo esse debate, esse confronto. E a gente espera que, efetivamente, a gente acredita realmente que a gente possa contribuir com esse início, esse pontapé, essa largada da disputa pela Prefeitura da capital, né? Da Paraíba e a gente, naturalmente, dando sequência à nossa cobertura das eleições aqui no Estado. O espaço está em preparação para o momento. Os técnicos já fazem os ajustes finais nos equipamentos que vão dar forma ao debate. Os pré-candidatos Cícero Lucena, do PP, Luciano Cartacho, do PT, Marcelo Queiroga, do PL e Rui Carneiro, do Podemos, confirmaram as participações para a noite desta quinta-feira. A expectativa é que eles estejam preparados para serem sabatinados em um debate que marca o início das eleições. É uma oportunidade que eles têm de falar para a cidade inteira e acho que eles já vão chegar ali colocando, digamos assim, no bom sentido, expondo já suas armas, né? No bom sentido, já expondo ali suas ideias, suas propostas e seus confrontos também já nesse primeiro momento. É a nossa expectativa, porque, repito, eles não têm tempo de fazer isso muitas vezes nesse sentido e acho que é uma campanha que está todo mundo muito definido no seu campo. Eles demonstraram durante a pré-campanha que, basicamente, esses quatro candidatos, eles sabem quem são, sabem onde querem chegar e sabem mais ou menos quais são os seus caminhos, as suas posições, sejam elas políticas ou do ponto de vista de modelo administrativo e de gestão. Então, eu acho que eles não vão guardar surpresa para finalzinho de campanha. Acredito que eles vão logo expor o que tem para expor já nesse primeiro debate. É a nossa aposta, é a nossa torcida, inclusive, que isso aconteça para que o eleitor saia aí, repito, com o máximo de informação, de conteúdo necessário para poder fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro. Legenda Adriana Zanotto